A Tropicadelia tem uma proposta de tocar músicas, resgatar, na verdade, músicas clássicas da MPB. Todo esse movimento da Tropicália, que influencia até hoje a nossa música brasileira, misturado com o rock americano, psicodélico, por isso Tropicadelia. Tropicália e psicodelia, a gente uniu um power trio, então fica aquela formação de guitarra, baixa e bateria, adaptado à música brasileira, que era basicamente violão, percussão e tal, a gente faz uma coisa mais puxada para o rock and roll. A gente tem um viés puxado para a Tropicália, que é um viés mais de música de protesto, tentar levar uma mensagem cultural, uma mensagem histórica até, para trazer para os dias de hoje, que infelizmente a música de massa, digamos assim, acaba por deixar meio de lado, que são mensagens mais contundentes, de cunho social, de importância cultural também. E aí, rola um somzinho desses? Rola. Eu vou fazer uma música que a gente vai tocar também no QFestival, a gente ainda não lançou, mas a gente vai tocar lá, que é de autoria do Eduardo, e a gente adaptou, fez um arranjo. Meu amigo, não tem com essa história de cada um consigo Se a gente vive tudo junto, tem que ter algum respeito aqui Posso não concordar com nenhuma palavra que você diz Mas pode falar à vontade, só não diga que eu devo seguir Pense no que vai dizer Obrigada